Chegamos agora na Rabuche do Iguatemi no primeiro piso Lembrando que tem Rabuche espalhado por toda a cidade Eu estou com a Fran, que é a VM aqui da Rabuche Mas antes da gente mostrar os produtos, vamos falar de sapatos? Vamos, aham Eu quero um close nesse pipitu que eu estou vestindo Esse pipitu tem nude e preto E eu vou dizer pra vocês assim, é conforto Que não tem... É incrível o conforto Olha, a gente estava brincando que dá até pra correr com ele E ele está em promoção por R$99 Tem preto, tem toda a grade ainda disponível Porque ele entrou agora em promoção E gente, o sapato nude é imprescindível no guarda-roupa Primeiro, porque ele tem um efeito alongador O nude é super chique porque combina com tudo E a gente está sempre bem vestida, não é? Com certeza Então vem garantir o seu aqui na Rabuche Somente por R$99 E claro, com assinatura Rabuche Que é sinônimo de qualidade E hoje as meninas separaram essa área pra nós de promoção, não é? Sim, de basiquinhas, né? Eu vi que tem preços até de R$49 Tem, aham Então vou mostrar O que que temos aí, Fran? Tem as básicas, né? Que é o nosso carro-chefe Não, as básicas da Rabuche, gente Elas são maravilhosas E eu posso dizer, porque eu tenho uma É o tipo da básica que tu lava E ela está sempre igual Sim, a malha dura bastante, né? Bastante Tem o resto da vida o produto Não, e vocês sabem que a Rabuche Tem uma característica muito legal Em relação a essas básicas Porque você tem praticamente um cardápio de básicas Não é? Porque são básicas pra todos os estilos De todos os modelos Então tem aquela mais justinha Tem a mais soltinha E as golas também, né? Canoa, gola U, gola V Não, maravilhoso, não é? R$49 E todo mundo precisa de uma básica Com certeza Isso aqui se usa em inverno e verão, né? O que mais que separamos aqui, né? Tem as t-shirts, né? Estampadinhas Essas aqui São super bonitinhas Estampa de folhagem Com aqui no... Em douradinha Ó, gente, um truque de estilo super bacana É usar t-shirt Amarrada do lado Ou então se a gente tá mais cheinha Colocar só a parte da frente Pra dentro Ou então ela toda por fora Existem mil maneiras de usar t-shirt E elas ficam super bem também Com aqueles ternos da Rabushi Pra dar aquela desconstruída no terno Calça mais social Tem as estampadas Olha as estampadas, que lindas Em três cores, né? Golinha U Quanto é essa, Cé? Essas daqui estão R$69,90 Também, tá o preço Tá com um preço super bom, né? Depois essas daqui mais basiquinhas Mas tem uma manguinha de broderia, né? Ai, que boa essa Olha essa animal print Sim, essas são as camisas de manga curta Aí tem dois estilos E também tu pode usá-la por dentro Pode usá-la por fora Pode usá-la amarrada Sim, amarradinha Pode usá-la aberta Por cima de uma regata Com certeza Que também tá valendo, né? Tipo um coletinho É Depois os nossos jeans Que temos em vários modelos E agora a gente vai ter que dizer, né? Que o jeans também tem Um jeans pra cada tipo de corpo Com certeza Então aqui a gente encontra o jeans ideal Que vai ter aquele caimento ideal Sim E eles também têm vários modelos Que estão na remotação Cintura média alta, né? Pra ficar tudo no lugar Tudo no lugar Aí tem vários modelinhos Esse aqui mais skinny Olha que linda essa branca Mais clarinha, né? Tá maravilhosa Tem a nossa colchá Que vem tanto em jeans Quanto em afaiataria também Ai que linda Que está em promoção também, né? Remarcou Não, imagina isso aqui, ó, gente Dá aquela dobradinha Bota com uma sandália alta E fica lindo, né? Tem o neon, né? Na barriga Olha, olha que lindo E o neon continua Sim, em alta Direto pro inverno Olha que lindo, gente Um azul mais skinny também A gente tem Flair Essa aqui, Flair Essa lavagem Tá bem bonita Tá bem bonita Amon Jeans, né? Sim Todo mundo procura Que é difícil de achar Sim Mas que veste super bem Tá muito em alta, né? Tá linda O que que temos mais? Com a lavagem mais clarinha também Detalhezinho no bolso, né? Pra ficar mais jovem E também sarja mais clara, né? E a sarja tem outras cores Tem preta, né? Tem preta, azul marinha Que é uma calça também Que é uma calça também super usável, né? Sim Então assim, ó Chegou aqui na Rabuche Duvido que saia sem o jeans Né? Porque tu vai encontrar um certinho Pro teu tamanho Pro teu formato de corpo E pro teu estilo Aliás, a roupa Rabuche É assim Eu acho que ela veste Todos os estilos de mulheres Não é? Não só mulheres Mas como meninas mais novas Aqui a gente encontra Desde aquela roupa Pra trabalho Aquela roupa profissional Até aquela roupa do dia a dia E tem até uma linha Que não é muito grande Mas aquela linha mais festa também Sim Que tu pode aproveitar Pra um coquetel Pra um jantar Com detalhe no pescoço Em pedraria Em pedraria Bordada Enfim, gente A Rabuche Já está há 30 anos no mercado Isso a gente sabe Que não é pra qualquer um Principalmente Aqui no Rio Grande do Sul E você encontra Muitas Rabuches por aí É só entrar no Insta deles No site Ou então Ir aqui na loja Que a gente está acostumada a gravar Que é do Shopping Iguatemi Que eu até fiz um comentário Assim com as gurias Pra supervisor Aqui da Da Rabuche Que o quanto Essa equipe aqui É querida O quanto essa equipe É competente E atende a gente bem Olha, isso A gente tem que Bater calma pra vocês Viu? Porque essa equipe É nota mil Nós esperamos todo mundo aqui